Que Deus abençoe a sua vida nesse dia de momento de consagração ao Nosso Senhor. Olha o que diz a Palavra de Deus. Marcos 10, 49, 52. E o tema da mensagem é O que você quer que Ele faça? Parou Jesus e disse Cramai, chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, O que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, eu quero, eu torne a ver. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou-lhe a ver. E em seguida Jesus, E seguiu Jesus estrada afora. Veja que o mendigo cego, Estava sentado à beira do caminho. Quando Jesus passou, Assim que soube que era Jesus, Começou a chamá-lo em alta voz, Para ser ouvido. Depois de um tempo, Jesus parou, Mandou que os discípulos o trouxessem. Ao ver o cego diante dele, O Senhor perguntou o que quer, O que ele queria. Ora, o rapaz era cego. Jesus não sabia o que ele queria? Deus move todo o poder que ele tem em seu favor. Ele coloca à disposição o poder dele, Para você viver uma vida nova. Mas obviamente, para alcançar uma nova vida, Você tem que fazer a sua parte, Você tem que dar um passo de fé. Não pode ficar sentado, Esperando a benção de Deus, Cair sob você, como chuva. Não é assim que funciona. O cego estava sentado, Mas assim que o Senhor o chamou, Ele levantou de um salto, E foi ter com Jesus. Se permanecemos esperando sentado, Nada aconteceria. O Senhor Jesus está chamando todos os que creem. Ele sabe o que nós precisamos. Contudo, ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer que ouvir a nossa oração, Já sabe o que nós vamos pedir. Porque ele quer ver a manifestação da nossa fé. Você faz parte, Deus vai fazer parte dele. Assim que funciona, Diga ao Senhor o que você quer, Que ele faça. Ele quer a expressão da sua fé, Ao poderoso Deus. Senhor, eu intercedo, Por irmãos, por pessoas que às vezes eu nem conheço. Mas que o Senhor venha manifestar, O teu poder, venha curar, Venha salvar, Venha trazer a resposta, Senhor, Para essa pessoa que necessita de uma resposta nesse dia. Senhor, eu creio, Eu creio na tua graça, Eu creio no teu poder. Então derrama sobre a vida desta pessoa nesse dia, Senhor. Venha manifestar o teu grande poder. Encrina, Deus, O teus ouvidos, Para ouvir a oração desta pessoa que está conosco neste momento. Para ouvir o cramor dela neste momento, Pai. Venha ouvir o coração, Venha sentir, Venha sondar esta pessoa, Venha me sondar também, Venha sondar a cada um que está conosco aqui, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, Perdoa nossas falhas, Nossos pecados. Mostra, Senhor, A direção que nós devemos seguir. Mostra-nos o caminho, Segura nas mãos de cada um que está conosco, Pai. É o que nós pedimos, Deus. Pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.